Forró do Tom! A Caçulinha de Fortaleza! Varanda Show daqui de Itaatinga está no coração! Apresenta a hashtag Elubou! Neste sábado de 16 de setembro, a partir das 21 horas, o Varanda Show, a Caçulinha de Fortaleza! Forró do Tom! Uma das bandas que já é referência no estado do Ceará! E você ainda vai contar com o Varanda Show e Forró Algo Mais! Olha toda hora na Ressoura! Eu sei que você deve gostar! Garanta seus ingressos antecipados no Mercadinho Edivaldo! Por apenas 10 reais! E atenção pra promoção! Os primeiros sem ingressos, você compra um e ganha outro! É no Varanda Show, no centro de Itaatinga! Informações em venda pelo 996279104! É Varanda Show, trazendo a Caçulinha de Fortaleza! Forró do Tom! Me liga aí doidinha, manda aqui bem pegada! São Paulo não destacada, se quiser crescer tem que ir! Eu estourei! Tocando forró! Tocando forró! O Varanda Show! Tocando forró! É, Maranda, é show!